A mão não é segredo entre a gente Que esse término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste pra avançar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não fizesse no presente uma pessoa nos passados Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não fizesse no presente uma pessoa nos passados Mas aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Oi telespectadores de todo o Brasil Estou começando mais um programa Lara Show com várias novidades E eu estou aqui com o novo apresentador Henrique Que vai apresentar o programa a partir de hoje comigo Completamente Tudo bem Henrique? Sim Hoje tem vários convidados Tem um menininho que é muito fofo Né? E ele tá ali E ele quando chega gente Quando ele chega Eu tento dar abraço nele mas ele corre Então tá Henrique Vamos começar com a primeira piada do programa Só pra começar o programa com a primeira piada Ou se não um trava-língua Gente já tem um trava-língua Acho que eu vou conseguir Não sei É... Três pratos de... Três pratos... Três... Não consigo É muito difícil Trava-língua Três pratos de trigo para três... Três... Trigres tristes Já começou o trava-língua Três pratos para três trigres tristes Três pratos de trigo para três tigres tristes Três pratos... Três pratos de trigo para três trigres tristes Então gente, vamos começar com o relatório de hoje Quero agradecer primeiro a Deus, a todo mundo que estão aí Pelos telespectadores que estão pelo outro lado da tela E que também quero agradecer a Verena E hoje mães, mães do Henrique, minha mãe e mãe do Davizinho Se preparem que qualquer hora a gente pode fazer um negocinho Então vamos começar com o primeiro participante O Davizinho Então agora vamos conversar Hoje é um dia muito alegre Também agradecer a Verena O tio Doni Que melhora as pra eles, né? E a tia Verena que tá ali Que eu quero ir lá aqui no meu programa Então eu vou chamar a Verena aqui Verena! Pega o microfone, Verena Oi, Verena, tudo bem? Liguei, esse microfone, tô acostumada com ele, né? É pro ladinho que ele liga Tudo bem, minha linda? Tudo bem? Hoje vai ser um programa muito especial Que também é pra comemorar o dia das crianças Só que hoje é só com alegria, brincadeiras e muita música, é claro E também vai ter muitas palhaçadas hoje E na próxima quarta vai ter abelhinha aqui pra fazer os balões, essas coisas Que quarta-feira já vai ser o dia inesperado que vocês queriam, né? Pelespectadores Então, vai ser o dia inesperado Verena, vamos começar com a nossa pergunta Pode falar Pode perguntar Isso Estou toda ouvida Verena, você com quantos anos começou a carreira? De modelo E de apresentadora Ah, de modelo, é uma questão de dois anos atrás, né? Mas não faz muito tempo, não Coisas que eu fiz depois de todo um outro trabalho, né? Eu já trabalhava antes Eu fui professora de uma rede estadual por muitos anos Professora de biologia, né? E depois disso, a gente vai entertendo aí um pouquinho Brincando um pouquinho Como você diz Nós temos que ver esse ladinho de criança aí também, né? Realmente é bom, né? Ser criança, não é verdade? Sim Sim, é muito bom Tem todo o tempo pra trabalhar depois Tem que aproveitar essa fase, né? E com quantos anos você começou a... A... como é que se fala? Apresentar o programa O programa é nosso, mas o talento é seu, que também é da Amaral Ah, eu comecei há pouco tempo aqui na TV Amaral, né? Apresentando, foi um convite de um amigo, né? O do Doni E daí nós dois, assim Já tínhamos essa pretensão de apresentar o programa, né? Já tinha vontade Sim E de repente, os dois, nós conversamos e começamos a apresentar Teve oportunidade de ter um horário aqui E começamos, né? Vamos experimentar, né? Então tá E aqui estamos Estamos gostando da experiência Então, tudo que a gente consegue fazer Com carinho, com amor A gente vai descobrindo coisas, né? E vai brincando um pouquinho Antes de tudo, tem que ser feliz aí, né? Eu sou modelo, sou atriz Então a gente vai brincando um pouquinho com a situação E fazendo algumas coisas novas Que é gostoso, né? Henrique, você tem alguma coisa pra perguntar? Sim Pode perguntar Quantos anos de carreira que você já tem? Olha, ainda bem que vocês não perguntaram Quantos anos de idade, né? De carreira Eu tenho muitos anos de carreira, né? Na verdade, a minha carreira de educadora Foi por muito tempo E a gente continua ainda No ofício de educar Mesmo não estando em sala de aula Porque a gente quer Que todos Tenham momentos bons Que aprendam E a gente tá sempre com essa noção De querer melhorar, né? De querer ajudar Sim É aquela coisa da corrente do bem, né? A gente sempre tem uma carreira pra trilhar aí Mas assim, de atriz Eu estudei primeiro, né? Fiz teatro Fiz quatro anos e meio de teatro Depois fui fazendo algumas oficinas E tô fazendo alguns filmes aí Tô fazendo a novela Brincando com a vida Ah, já assisti É um tema, assim, bem sugestivo, né? Tem bastante história nessa novela Eu tô fazendo filme também Com o Doni Per Que é o Amor em Segredo Vai ter Amor em Segredo E tem os outros filmes aí Que eu tô pra fazer, né? Logo, logo Logo, logo A gente vai tá falando aqui, né? E os que eu já fiz Que a gente também Vai tá descobrindo outras coisas Aí vai tá colocando pra vocês aqui Então, vamos começar Vamos começar com a primeira pergunta engraçada de hoje Vamos ver se o Henrique, meu amigo Tem alguma pergunta engraçada pra hoje para a Verena Opa! Vamos pensar em cinco minutinhos Enquanto isso, gente Olha que se vocês não fizerem a pergunta engraçada Eu vou inverter Eu vou fazer essa pergunta engraçada, né? Então vamos lá E aí vocês vão ter que me responder direitinho Então pode perguntar Tô aguardando Então vamos fazer uma brincadeira assim Vamos fazer zero e um Pra ver quem começa a falar Sim Quem tira um é o primeiro Quem tira zero Vai Tá bem zero e um Então tá Vamos lá, vamos começar Ainda bem que não é uma brincadeira de vaca amarela, né? Porque já tava ficando assustada Zero e um Você tem que fazer assim Zero e um Verena começa Agora a série é Joaquim Po E o Henrique Joaquim Po Essa é a segunda O Henrique é a última Essa não é do meu tempo, não Essa eu tô descobrindo agora Então, Verena Pode começar com a nossa pergunta do dia mais engraçada Para eu Lara Vitória E Henrique Fachin É, eu vou fazer uma pergunta Eu não digo que seja engraçada Mas assim Eu vou perguntar para você, Lara Você é uma menina arteira E qual foi a sua arte assim Que você achou que foi Estapolou, né? Minha arte, então É Foi assim Ai, gente Eu não fiz muita arte, não É porque assim Eu tava com minha amiga Luana Lá em casa Aí eu fiz uma slime Rosa A gente foi sentar De colocar tinta Ela ficou aguada E eu não tinha adipador Aí caiu toda a slime no chão Escorreu, escorreu A gente pegou Gastou um rolo todo Para tirar e não saiu A gente teve que pegar mais dois rolos Só por o último rolo Nossa, imagina como ficou Ficou igual a pantera Cor de rosa Aquele aí Tudo estilgado no chão, né? Mas ficou verde Ficou roxo Ou cinza Ficou cinza Era rosa e ficou cinza Porque a gente misturou todas as cores Todas, todas Nossa, que transformação E então daí você deu para fazer uma observação, né? Que tem uma transformação química aí, né? Porque era de uma cor Transformou em outra cor, né? Isso Já não foi uma transformação só física, né? Teve uma transformação física aí Porque pegou uma forma aí bem espalhada no chão Mas na verdade teve uma transformação química aí, né? Então mexer com essas coisas é perigoso, né? Isso Porque vai, não pode cheirar, não pode misturar Porque pode dar outras reações, né? Então não pode estar mexendo com esse tipo de coisa Que vai transformar, que tem reações químicas E porque também não pode ficar cheirando também Porque é perigoso, né? Agora vamos para a pergunta Verena pergunta para Henrique Fachin Sua primeira piada do dia engraçada Henrique, você se considera um menino mais de bom humor Ou mais um menino assim Quietinho Que de vez em quando tem umas proezas Do nada sai alguma coisa engraçada Já sei qual que é a dele já Os dois Você tem os dois, né? É os dois E me fala aí uma coisa engraçada que você já tenha feito Que você falou Pô, eu acabei divertindo a galera, né? Foi muito engraçado Você jura que eu não lembro? Não lembra, né? Faz muito tempo, né? Então, Verena Agora é minha vez de perguntar Uma pergunta engraçada para vocês dois Bem, não é bem engraçada Mas vamos lá É um desafio para vocês dois E é assim Quem falar primeiro No próximo programa vai levar Dos balões vai levar farinha com ovo Nossa Então vamos lá Então, ó É uma brincadeira assim Que a gente vai falar os nomes Quem repetiu o nome Perde Sim Então vamos começar Henrique, começa Uma palavra Arroz Não pode demorar Boné Feijão Floresta Lenço Macarrão Carro Sapato Melancia Avião Sacola Melão Celular Bolsa Guarda-roupa Microfone Ó, calma aí, calma aí Tem as regrinhas Tem as regrinhas Não pode demorar e não pode gaguejar Isso, isso Vamos lá Televisão Cadeira Microfone Botão Suporte Rede Sofá Dedo É o que? Dedo Ah, tá a câmera Mamão Mão Chão Dedo Cabelo Repetiu Ah Mas tem mais uma chance Tem mais uma chance? Isso Então tá bom Então vamos começar Melancia Rede Fil Limão Mochila Banana Cadeira Ventilador Suporte Mesa Quadro Painel Tela Câmera Rádio Já foi câmera? Não Eu falei câmera Então tá entre Henrique e Fachin contra Verena Isso Então vamos lá Pode fazer tudo de novo, tá? Pode repetir Ah, então Cortina Microfone Caguejou Uma chance Ventilador Cortina Repetiu 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 Para, Verena ganhou Muito obrigada Verena E agora eu vou chamar eles dois Eu que agradeço Vou chamar um deles Então, vou chamar aqui O João O Davizinho Davizinho Que Davizinho não quer Vem Davizinho lindo Vem Davi Vem Tá bom Vamos João Muito obrigada Obrigada Tchau Verena Um beijo aqui E tudo de bom pra vocês Vamos Até a próxima Mas antes de cantar João Vamos fazer umas perguntas engraçadas Vem Então vamos Vamos Tudo bem? Tô lascado Aham, tô bem Sua música está pronta? Tá, tá, tá Então vamos soltar o som Que você ainda tem que proceder Sim, sim Então solta o som, DJ Deixa acontecer naturalmente Nosso caso de amor Faça de conta que eu sou teu anjo Sonhador Eu não me entrego assim tão fácil Não adianta nem chorar Eu costumo escolher muito bem Com quem eu vou ficar Eu gostei de você Então saiba alguém por certo Pra nós dois Te quero bem Te quero bem Eu tenho a intenção de beijar você Ei, 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 ei Eu não sou perfeito Mas perfeitamente Deus criou você pra mim Deixa acontecer Nossos olhos se cruzaram com perfeição Você pode ter certeza Atingiu meu coração Eu não me entrego assim tão fácil Não adianta nem chorar Eu costumo escolher muito bem Com quem eu vou ficar Eu gostei de você Então saiba alguém por certo Pra nós dois Te quero bem Eu tenho a intenção de beijar você Ei, ei Eu não sou perfeito Mas perfeitamente Deus criou você pra mim Deixa acontecer Nossos olhos se cruzaram com perfeição Você pode ter certeza Atingiu meu coração Atingiu meu coração Atingiu meu coração Atingiu meu coração Muito bem, João e João Então vamos lá Eu tava concordando com o Henrique E a gente tava fazendo um concurso Pelo menos de música Pra ver quem canta melhor Você ou o Davizinho Então solta a segunda música Ahá, vem Vamos convidar a galera pra dançar Minha nova canção Que acaba de chegar Uma nova companhia Uma nova sensação Essa é a nossa canção Quero ver você Quero clima Receber lá, ativa A mensagem, a magia Mandando todo o país astral pra longe Iluminando o horizonte E a alegria receber Fulis, dança comigo Dança comigo Vai ser fácil de aprender Pra ser um palmo às músicas Assim que eu quero ver Fulis, dança comigo Dança comigo Vai vencendo até o chão Porque João Samara Essa é a nossa canção Vamos convidar a galera pra dançar Essa é a nossa canção Que acabou de chegar Uma nova mania Uma nova sensação Essa é a nossa canção Quero ver você Entrar o clima Receber lá, ativa A mensagem, a magia Mandando todo o país astral pra longe Iluminando o horizonte Iluminando o horizonte E a alegria receber Fulis, dança comigo Cante comigo Cante comigo Vai ser fácil de aprender Cante comigo Vai ser fácil de aprender Essa é a nossa canção Essa é a nossa canção Eu sou Meu fôlego tá zero Tchau João Muito obrigado por ter vindo Passa suas redes sociais O telefone da minha mãe O telefone da minha mãe é 951-737959 E o Instagram é geanjo-oficial Muito obrigada Até a próxima quarta Agora vai chamar esse menino lindo Vem pra cá Dá vizinho Gente, desculpa Que eu tô meio Eu bebi muita pepsi hoje Vamos, dá vizinho Tô indo Oi, dá vizinho Tudo bem? Sim Tá pronto pra levantar Eu e o Henrique? Um concurso Tá pronto? Sim Então Vamos cantar Solta o som, DJ E as duas músicas, hein? Uh, desculpa Amor Por que você não me atendeu? Cada uma preocupada não O seu privado quase morre do coração Amor E a filha corre pra te ver Juntei a clina da passagem Cantor as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Cante você, hora do mundão Gratidão Minha princesa Muto mais cabeça Tá só me esquecer Volta falando que eu vou dizer Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que do que do que Nenê, 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 nenê Amor Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu privete quase morre do coração Amor E a filha corre pra te ver Juntei a clina da passagem Cantar as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Conte você a hora do mundão, gratidão Minha princesa, mudou minha cabeça Só me fez esquecer, bota a fama que eu vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que, do que, do que Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Vamos de mais uma! Só tem essa? Então tá! É... Davizinho tá pronta pra levantar eu e Henrique nessa segunda música Eu e Henrique e nós dois tem que levantar nessa última Uhum Então está aqui bem, lembrando que eu levantei do João Tô pronta Mas tem que ser na música Mas eu não sabia Então tá, então vamos cantar Não, 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 não Ah gente, então vamos falar então Agora tá ligado Tá ligado agora? Então Davizinho O Davizinho pode sentar aqui Vamos com a primeira piada de Davizinho Pode começar Vamos cantar Davizinho Acho que aí você não vai aguentar não, hein Arrasa hein Davizinho Abri o jogo Acabou Pra quem só desfaz o amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parei pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parei pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Vai Davizinho Mostra o seu poder Pra ver de quem nós dois Ele levanta Ou se não, dois Arrasa Abri o jogo Acabou Pra quem só desfaz o amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parei pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parei pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parei pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parei pra você E parei pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Poder mostrar Esse amor falso E meu order falso E o amor falso Que minha paixão não é você Din Professor E meu minde Eu tentava Que minha paixão não é você Terceiro E meu PT Eu tentava E eu e deicer Eu beads Eu bloco Eu speedsi Aia Anderson Eu Muito bom, Davizinho. Você conseguiu levantar nós dois. O João tá ali, não sei porquê, mas ele tá escondido ali. Davizinho, você conseguiu levantar nós dois. E parabéns. Você é um ótimo cantor. E nesse concurso, você ganhou. Não, houve empate. Empate? Eu levantei do João. Então tá, houve empate. Então, João, vem pra cá. João. João, vem pra cá pra decidir quem foi o melhor. A gente sabe que você tá aí. Tava no último sono. Último sono lá. Só se for. Vamos, vamos levantar. Os participantes ficam na frente. Enquanto eu e Henrique vamos conversar sobre a conta. Se Davizinho ou João ganhou esse concurso. Eu ganhei. Não pode ouvir agora, não? Já temos a escolha. O Henrique ainda ficou em dúvida. Vamos ficar aqui no meio. Pode ficar aqui na frente. Henrique vem aqui pro meio. E a gente já decidiu. Pode sentar. Gente, a gente só vai falar só pra vocês, telespectadores. Só que a gente vai falar em mímica, tá bom? Com certeza é o João. O meu você já sabe quem é. E o seu? Ele já apontou, né? Ele não podia apontar. Fala pela boca. Então, vamos lá. Levante. O meu voto era para o Davizinho. E o voto do Henrique. Gente. Então, deu empate. Deu empate de novo. Ah, não. Mas o melhor. Que o Davizinho é um fofo, maravilhoso. O João. Eu chamo ele de amo. O João. Ele também é um fofo. Ele também canta muito. Um Henrique é um maravilhoso. Que eu amo. Esse é o menino aqui. E. Então, não vai dar mais empate. Vamos decidir um dos dois. No três, a gente fala quem ganhou. Um. Fica aqui no meio. Fica aqui no meio. Aqui. João. Ah, aqui. Deixei esse espaço. E a gente. Davizinho coloca o microfone na outra mão. Que quem ganhar, a gente vai pegar na mão e vai levantar. Ok? Tá pronto, Henrique? Não pode dar empate. Não pode dar empate. É. Um. Não. Dois. Vire de frente, João, que você não pode ver. Você também não. Um. Dois. Três. Três. O João é o campeão de hoje. O João hoje é o campeão. Mas então, o Davizinho também é campeão. Na próxima quarta, eles vão ganhar um prêmio. Você, Davizinho e você, João. Muito obrigada. Tchau, gente. Falou. Tchau. Tchau. E vamos começar. Tchau, tchau. Henrique e Fachin. Vamos cantar? Bora. Solta o som, DJ. Ah, tá, 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 tá. E, gente, vamos conversar. Vou dar minhas redes sociais. Instagram é Modelo Lara Vitória e Facebook é Silêncio de Marques. Seu Instagram é o Facebook, Henrique. O Facebook da minha mãe é Michelle Silva e o meu Instagram é Henrique Fachin. Então. Henrique, você, você, eu vou fazer uma pergunta muito importante pra você. O que tenho? Nós dois, a gente tem um evento dia 27. Sim. Qual que foi o seu evento preferido? Nossa, nossa. Também tô pensando no meu preferido. Eu acho que o mais preferido foi o meu. O último que eu fiz quando dei de cavalo. Ah, tá, 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 tá. Não é o último não, querido. A gente tem dia 27 e 15. Dia 15. Então, o último que eu fiz... Não foi o último não. E foi qual? Dia 27 agora, filho. Eu tô falando o que eu mais gostei foi o último que eu fiz. Penúltimo. Tá bom. O meu preferido foi do dia... Da primeira vez que eu fui do Rancho. Tá? Então, tá pronto? Vamos... Você quer colocar o microfone? Henrique, aquele? Então tá. Salto, sal, DJ! Ela é uma princesa que não usa coroa. Ela usa boné, boné, boné. Não precisa de salto. Ela para o bar. Só de tênis no pé. Ela tem um brilho de brilhar, mas que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só. Ela é toda, 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 toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda, minha. Ela é toda, 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 perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, 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 perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Ela é uma princesa que não usa coroa. Ela usa boné, boné, boné. Não precisa de salto. Ela para o bar. Só de tênis no pé. Ela tem um brilho de brilhar, mas que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só. Ela é toda, 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 perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda, minha. Ela é toda, 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 perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, 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 perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda, minha. Ela é toda, 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 perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Pra ninguém roubar. Pra ninguém roubar. Pra ninguém roubar. Muito bem Henrique Vamos sentar Gente, você percebeu que na hora ele fica todo vermelho Eu? É Eu não Fica aqui Então vamos começar com a piada do dia Da tarde Da noite Então vamos começar Henrique Um sorveteiro estava vendendo sorvete na praia Aí tinha lá um monte de sabor de coco Tinha lá de coco, chocolate, limão E esses outros tipos aí Aí de tanto ele gritar, ele ficou rouco E o médico que estava passando ali, ele falou Você tá rouco, homem? Aí ele... Não Você tem... Eu esqueci o nome Não, quando a pessoa fica rouca Você tem rouquidão? Aí ele falou Não, eu só tinha o de coco, chocolate, limão E assim vai Ele que é de flocos? Tem? Eu não sei Pode continuar Henrique que eu não sei Ah, tá, tá, tá Acho que esses telespectadores não devem saber Já devem ter esquecido os telespectadores Qual que é o nome do prédio que caiu do décimo andar? Do peixe O peixe que caiu do décimo andar O prédio que caiu do décimo andar foi o prédio Tum Foi o prédio Tum Gente, eu tô caindo aqui de rir Então vamos lá O peixe que caiu do décimo andar Do prédio Gente, dá pra gente fazer Tipo... Como é que você fala? É... Quando não tem ninguém O vovô coloca aquelas palavras assim, ó É... O peixe que caiu do décimo andar Aí ele coloca as palavras assim Sabe? Tipo as letras lá, agora assim Aí coloca assim Aí ele chega mais perto E a gente fala sobre o assunto, sabe? Tipo o jornal Quando não tem ninguém, sabe? Uhum Sim Tô rouca Eu tô rouca, gente Tô igual o cara ali do... Da pegadinha ali Então vamos começar O prédio... O peixe que caiu do décimo andar Vou contar desse caso O peixe que caiu do décimo andar Qual que é o nome do peixe que caiu do décimo andar? O vovô deve saber essa Não sabe não? Fala aí um oi aí, vovô O nome dele, vamos falar junto? Um, dois, três e... Ah... Tum Porque quando ele caiu ele fez... Ah... Quando ele chegou no chão ele fez... Tum Porque ele caiu Aí quando ele tava caindo ele fez... Ah... Depois quando chegou no chão ele fez... Tum, né? Eu tenho outro aqui Pode começar Gente, só tem cinco minutos, então... O tempo tá passando Agora é quatro Qual é o cachorro que come com o rabo? Não, qual é o animal que come com o rabo? Todos Por acaso eles iam tirar o rabo pra comer? Agora eu vou chamar o Capitão América E vou chamar... E vou chamar... Mãe, eu quero minha mãe aqui Quero fazer uma pegadinha com ela Então vamos lá Capitão América Você vai dançar aquela lá do Chaves Qualquer um do Chaves Então vamos cantar a minha música Vamos lá? Vamos lá? Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já tá acostumado A ser maltratado Eu não tenho direito Bate, bate, bate coração Não liga e deixe quem quiser falar Porque o que se leva nessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva nessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar As águas só desagam para o mar Meus olhos vivem cheios d'águas Chorando, molhando o meu rosto De tanto desgosto Me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor Era mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, 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 bate coração Oi, tum, 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 bate coração Que amor, te amo, com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, 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 bate coração Que amor, te amo, com muito prazer As águas só desagam para o mar Meus olhos vivem cheios d'águas Chorando malha no meu rosto De tanto desgosto me causando mágoas Mas no meu coração só tem amor Amor, era mesmo pra valer Por isso a gente pena, salva e chora coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, salva e chora coração E morre todo dia sem saber Oi tum tum, tum bate coração Oi tum, coração pode bater Oi tum tum, tum tum, tum bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi tum tum, tum bate coração Oi tum, coração pode bater Oi tum tum, tum bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi tum tum, tum bate coração Oi tum, coração pode bater Oi tum tum, tum tum, tum bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi tum tum, tum bate coração Que eu morro de amor com muito prazer